Faroeste, faroeste, agora só se veste faroeste, a moda agora é usar a calça faroeste, nos passeios, no trabalho, no esporte, todo mundo veste faroeste, todo mundo é gente moça quando a calça é faroeste, e por mais que mole é brincoringa não encolhe, vá buscar a sua calça faroeste. Tchau, tchau.